Nós estamos aqui com o Marcelo Leandro Ribeiro, seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado. É um misto aqui de profissões, ela é engenheira, compositor, poeta, tem uma história de vida bonita. Tem uma história de superação. É isso aí. Marcelo, vamos falar um pouquinho então, vamos falar primeiro do seu trabalho como compositor, né? Você tem participado de festivais, fala um pouquinho, pessoal, que músicas que você compõe, quem está aí interpretando, quais são os cantores, vamos falar um pouquinho aí dessa área de composição. Eu queria começar agradecendo vocês pelo convite, é uma satisfação fazer um programa diferenciado desse com vocês. Meu trabalho de compositor começou por acaso, começou como uma brincadeira, um desdobramento da poesia e acabou atingindo quem, na minha opinião, é um músico fantástico, fora de série, que se tornou um parceiro constante, que é o Lula Barbosa. Então, eu tenho um trabalho já consolidado com o Lula Barbosa, o Lula Barbosa conhecido pelo Miraíra, né? Fantástica música de 85, Desejos e Delírios, depois interpretada pelo Fábio Júnior, e tantas outras músicas, né? Brincos, que se tornou conhecida no Festival da Globo de 2000. E a gente passou a fazer um trabalho de composição junto, né? A letra eu faço, produzo, ele faz a musicalização e interpreta, né? Dentro desse contexto, tem um material já bom nosso, desenvolvido, material para pelo menos 3, 4 discos já, né? Tem uma produção bastante grande já. E tem algumas músicas que começaram a ganhar destaque. A Luar, que foi uma música que o Lula Barbosa defendeu no último prêmio Sorocaba de Música. A gente sabe que já vem sendo cantada em shows pelo Fábio Júnior. Até os olhos, que é uma música que eu acho lindíssima também, produzir para uma ex-namorada, vem sendo cantada pelo Roberto Carlos em alguns shows, né? Olha só, a gente não tem nem ideia, né? A gente não tinha nem ideia, né? A gente acha que é tudo dele aí, olha de onde vem a inspiração. Não, a gente não tem ideia mesmo, porque é nossa música linda, maravilhosa, porque quer queira ou não, é o cantor que acaba levando todo o crédito, né? Mas para a gente, para o compositor, é uma satisfação ouvir o nosso trabalho, né? Eu me sinto bem em me ouvir, né? Ainda mais num ícone da música, né? Com ícones da música, você vê que um grande artista está usando ali o seu trabalho. Vai tocar, só me zoar. Mas muito difícil mesmo a pessoa olhar embaixo o escrito, né? Composição. É, mas ali no meio, né? Entre os cantores, eu acho que você só fica conhecido, né? Esse trabalho inicial com Lula Barbosa abriu um espectro bastante interessante de procura por outros profissionais. Então, além do Lula Barbosa e desses outros, entre Fábio e Roberto, fui procurado por Zé Cabaleiro, tem material meu no próximo disco do Zé Cabaleiro, Diogo Nogueira, Sandra de Sá, pegou um material meu essa semana e já falou que vai gravar, já tentou que vai gravar. Então, já começa a abrir um campo interessante. Outro músico que eu acho formidável, que sai dessa esfera da MPB, que é o Arnaldo Batista, se propôs a fazer arranjos em material meu e de um outro músico do Sorocaba, que é o Marcelo Mazuli. Fantástico também. Fantástico também. Nossa, que fantástico. Será que o Diego está colocando a música? Eu pedi para ele colocar para o pessoal de casa, né? Escutar o Luar, né? Que vocês participaram aí do último festival. O Teus Olhos, que é fantástico, né? O Teus Olhos é maravilhoso. Aí você fez para a ex-namorada, então. Ex-namorada. Paciência, né? Fazer o quê, né? Paciência. Sempre. Como vem a inspiração para você fazer essas letras? Você vem em horários alternados? Você senta com o propósito mesmo de escrever uma música? Então, eu costumo falar que a gente não escolhe a poesia, a gente não escolhe a música. A gente é escolhido para dar vazão a um processo natural da criação. Então, eu não tenho escolha. Às vezes você olha um olhar, né? O teu que é lindo, poderia dar espaço para uma composição. A gente olha um objeto, a gente presencia uma situação e vem, nasce naturalmente. Nesses dias, uma amiga comentando que reformou uma cristaleira, saiu uma música linda sobre uma cristaleira reformada. Olha só, a gente se quiser vai sentar, vai morrer de ficar escrevendo tudo bem. Da onde sai, né? Quando realmente é um artista, de qualquer lugar tira inspiração. E a partir do momento que saiu, já não é mais nossa, né? Por isso a satisfação de a gente se ouvir na voz de alguém. É claro, sim. Você tem uma preferida sua? Olha, eu gosto muito da Teus Olhos, foi uma música especial, marcou um período, né? Tem uma música fantástica que eu fiz internado, chamada Oriente, está com vocês aí também. O Lula Barbosa foi me visitar, então saiu tanto a letra, quanto a música no meu processo de internação. A última operação que eu fiz no transplante de medula. A gente vai falar sobre isso também. É a minha história, né? O rompimento de uma fase, da doença, do namoro, que foi tudo junto, aconteceu tudo no mesmo tempo. Então, para mim, é uma música marcante também. Deu os frutos, foram as músicas, né? Sim. Que veio outros amores e que acabemos com outros, né? É verdade. Vamos falar um pouquinho, então, sobre... Você fez um transplante. Conta o pessoal, você ficou 10 anos, né? Eu fiquei um período grande, quase 10 anos, tratando de uma patologia que a gente não sabia ao certo o que era. Reconhecer-se como uma leucopenia, uma alteração na produção de leucócitos qualquer, mas não se chegava à conclusão do que era. No começo desse ano, meu quadro começou a se agravar. Comecei a ter alguns desmaios, comecei a ter algumas situações que tornaram difícil eu me manter tratando em cima de algo que eu não sabia exatamente o que era. E numa aula que eu vinha dando, né? Desmaiei numa aula que eu dava. Acabei sendo internado, nessa internação colheram uma amostra de líquor e mudaram o diagnóstico, né? Dei sorte de cair nas mãos de uma especialista, de uma médica fantástica. E ela falou, olha, você tem uma leucemia mieloide crônica, né? Tá fora do teu grupo de idade, você deveria desenvolver isso a partir de 50 anos, não agora, com 32, né? Que é a minha idade. E fica difícil você até se tratar agora, porque você tá com o tratamento atrasado em tantos anos. Não há possibilidade de um autotransplante, né? De um transplante autólogo, que chamam. E o teu grupo étnico é um grupo tanto difícil, né? Você não acreditou você, né? Totalmente, de uma cura, de uma possibilidade de ter o tratamento, né? E ao mesmo período, na mesma semana quase do diagnóstico, houve um rompimento de namoro, né? Quatro anos de namoro, uma pessoa que eu gostava, gosto muito ainda, respeito muito ainda. E isso soma tudo, né? Isso cria uma situação, um caldo na tua cabeça, né? Uma desordem na tua cabeça, né? Que transforma a questão psicológica em até um elemento mais grave do que o problema físico. Com certeza. A forma de dar vazão pra isso foi a música. Então, até agradeço a composição, a poesia de ter me escolhido pra dar vazão através dessa forma. Olha só uma coisa. E nesse processo, tranquilamente, mais de 150 letras. Nossa, não é certo. Tranquilamente. E aí, você, mas teve um final feliz, né? Você conseguiu dar o transplant, isso? Sim, consegui. Mesmo sendo raro, né? Alguns amigos se emocionaram com a história, acharam estranho esse processo de evolução tão rápido da doença. Eu comecei, eu entrei num processo de quimioterapia violentíssimo, já que eu estava com tratamento atrasado em tantos anos. Emagreci muito, perdi 25 quilos em coisa de um mês, né? O processo é doloroso, é desgastante. E alguns amigos começaram a se movimentar aonde poderiam conseguir a captação da medula. No caso da medula óssea, você tem o viés da necessidade de compatibilidade étnica. Eu precisava achar alguém com as mesmas características étnicas que eu. Família árabe daquela região X, né? E o que foi feito? Sou São Paulino, mas tenho uma relação de extrema amizade com o pessoal do Palmeiras em Sorocaba. A Mancha Verde em Sorocaba disparou uma campanha de captação de medula. Olha só, gente. Quem não deveria ajudar, quem deveria colocar a questão da disputa do futebol acima, reduziu essa disputa, ignorou essa disputa e resolveu ajudar. Essa campanha em Sorocaba, junto com a campanha de doação de sangue que a Mancha faz, que é fantástica, que é fabulosa, saiu da esfera de Sorocaba e tomou uma dimensão nacional. Nossa, olha que história essa, não sei. E acharam uma doadora, uma menina de 21 anos, argentina, filha de uma família árabe, palmeirense, morando em Foz do Iguaçu, que foi a menina que doou. Você chegou a conhecê-la? Pessoalmente ainda não, mas faço questão, é só melhorar um pouco, faço questão. Faz pouco tempo? Faz um mês, o transplante faz um mês. Nossa, e já está na ativa, né? Só ressaltando o que ele disse dos palmeirenses, da Mancha Verde, a gente teve uma certa época, a gente foi gravar com eles e realmente eles têm trabalhos exemplares, trabalho que toda torcida organizada, todo amante do seu time devia fazer, né? Porque futebol não é só o esporte em si, futebol é você ser um ser humano correto, né? E eles realmente dão exemplo de cidadania, né? São muito bons. E a história também, né? Uma história bonita, porque deixa a briga lá no campo, né? Vamos deixar, vamos resolver lá. E todo mundo se uniu para um bem maior, que é salvar uma vida. E não salvou uma só, porque nesse processo de captação, quantas eles não salvaram? É verdade, muitas foram beneficiadas. O que não veio para mim, com certeza, serviu a outra pessoa, a outra indivíduo que precisava, tanto sangue quanto a medula. E agora você só precisa se restabelecer ou tem alguma outra etapa? Não, já estou no processo, né? Eu já acredito que estou bem, já estou no processo. O principal acho que já passou, a fase mais difícil já passou. Isso se reflete até na música, né? Você que acompanha muito o meu trabalho, né? As últimas letras já vêm num sentido mais festivo, mais alegre. Mais festivo, é, muda mesmo. De acordo com o que você está passando na sua vida, com certeza a música vai, né? Vai acompanhando, vai mudando, né? O que é que nessa última semana a gente produziu uma série de materiais para a Sandra de Sá, né? E é difícil imaginar a Sandra de Sá cantando alguma coisa que não seja alegre. Não dá, porque ela é toda para cima, né? Toda alegre. E você chega, tem vezes assim que encomendam música para você? Ó, eu quero uma música com tal tema. Já ouve e eu recuso. Da mesma forma como eu falo que a poesia, ela não tem, ela... A gente não escolhe a poesia, não escolhe a música. Não dá para comercializar, né? Você fazer alguma coisa nesse sentido. Não dá para você criar uma relação de automatismos, de mecanicismo. Isso tiraria, acho que o principal da música, que é o sentimento. Eu sou aquilo que eu escrevo. Então, se você quiser conhecer o Marcelo, é aquilo que o Marcelo escreveu. Seja um momento triste, alegre, de desgosto, de mágoa. Você relata o que está passando espiritualmente ali, né? O que você sente, o momento da sua vida. Então, é mais difícil encomendar alguma coisa, o sentimento que você não esteja tendo ali no momento, né? Eu posso me dedicar a escrever alguma coisa para alguém. Quero escrever alguma coisa para a Paula. Posso te prometer escrever. Não sei quando vai sair. Se vai sair hoje, amanhã, depois. Então, é difícil você pegar alguma coisa sobre encomenda. A Sandra tinha pedido uma série de materiais, mas ela não estipulou. Quero desse jeito. Então, conforme a gente vai produzindo, a gente tem uma noção do estilo, né? Dá para entender isso para essa pessoa, isso para o Lula Barbosa, isso vai para o Arnaldo, porque saiu com uma cara de rock progressivo. Eu espero que logo o Lula Barbosa, ele viria aqui hoje, né? Mas ele tem um soul, né? Em Araraquara. Em Araraquara vai para Minas. Então, mas em breve ele vai estar aqui. Não é da época do Erisson, né? Mas, assim, as músicas remetem a um passado delicioso, né? É uma maravilha. Quando você começa a escutar o Lula Barbosa, que muita gente, eu volto a falar, muita gente não conhece, a não ser quando está estourando ali na mídia, tipo, o Fabio Júnior está cantando, o Roberto Carlos. Então, muita gente não conhece os compositores, né? Que estão por trás dessas belíssimas músicas. Miraira, então, é um... A Miraira é fantástica. Eu escutei a... Acho que foi na Cultura, ela estava assistindo esses dias, a história do Miraira, que era... Eu acho que não, acho que foi eu que passei. Não, não, mas eu vi na TV também. Depois eu vou te mandar pelo Facebook, que eu achei bem bacana, eu estava falando de compositores. Foi uma homenagem para a Miriam Mirá, Miriam Mirá também, musicista e cantora fantástica, me gravando também. Consegui convencer a Miriam Mirá a me gravar, esse era o meu sonho. Nós que compomos, temos alguns músicos que a gente, alguns intérpretes que a gente quer cantando a gente, né? Víbelos, né? Então, eu pessoalmente, né? Quem gosta do Lan Santana, não faço a mínima questão que cante minhas coisas, né? Mas uma Miriam Mirá, eu acho fantástica, era o meu sonho. Entre Paula Fernandes e Miriam Mirá, escolha Miriam Mirá. Claro que a Paula Fernandes há mais dinheiro, né? Também financeiramente seria melhor. Não, mas não é, eu sei intuito não é esse, né? Não é, não é. De comercializar. Então, eu vou agradecer. Quer deixar um telefone? Sei lá, né? Como que as pessoas podem conhecer o seu trabalho? Eu, tudo que desenvolvo eu deixo no Facebook, então as pessoas podem me achar via Facebook, né? Marcelo Ribeiro. Podem entrar pelo da Paula, que vão me encontrar lá. Pode ir lá, Maria Paula. Lá, Maria Paula. Se alguém tiver interesse em fazer alguma coisa, em desenvolver algum trabalho, ou conhecer o trabalho, pode me ligar, 8141-8098. Fica com o contrato que a gente atender. 8141-8098. 015. É isso aí. Ou, se você não conseguir, também liga pra cá, a gente vai te passar o telefone de novo, passa o Facebook. O que você quiser pra conhecer o Marcelo, a gente passa pra você. É verdade. Marcelo, obrigada, viu? Adorei você ter vindo. Parabéns aí pela sua história, uma história muito bonita de vida também. E você é uma pessoa muito iluminada. Obrigada mesmo. É isso aí. Parabéns.